Valeu família do YouTube do Brasil, do mundo, tamo junto, MC Long, Gustavo Boy, Nós tá na voz fechadão com Murilo Azevedo, valeu parceiro, tamo junto de verdade. Vamos mandar aqui a música proporcional, opcional a todos aqueles que querem escutar aí, tá ligado? MC Long, e o nome da música é assim ó, a festa, destrói tudo aí Murilo. A festa vai começar, com muita simplicidade, lavidando, cantando igual morro, expondo pra humanidade, juntos compartilhar com os amigos de verdade, e mostrar que a felicidade é inimiga da felicidade. Botar um Nike no pé, joga meia na canela, e na minha importada assim, que eu passei em florela. O perfume é o Paco Rabanne, a Bahia e os Menonhas do Agame, o menino sempre ametrajado falando, Vem pro bar e o funk, vem curtir, vem dançar, que hoje nós em Brasa, tem o Whisky Guerra de Boudin, Nós é a paz melhor pra casa, vem curtir, vem dançar, que hoje nós em Brasa, tem o Whisky Guerra de Boudin, Nós é a paz melhor e a festa vai começar. Com muita simplicidade, lapidando, cantando e confondo, respondo pra humanidade, juntos compartilhar com os amigos de verdade, e mostrar que a felicidade é inimiga da felicidade. Botar um Nike no pé, joga meia na canela, e na minha importada assim, que eu passei por ela. O perfume é o Paco Rabanne, a Bahia e os Menonhas do Agame, o menino sempre ametrajado falando, Vem pro bar e o funk, pra quê? Vem, vem curtir, vem dançar, que hoje nós em Brasa, tem o Whisky Guerra de Boudin, Nós é a melhor pra casa, vem curtir, vem dançar, que hoje nós em Brasa, tem o Whisky Guerra de Zobain, Nós é a paz melhor, com o Murilo Azevedo, moleque pesado, a traca de ócleó, Tá de Camaro, e o Gustavo Boy tá pesado, não é os melhores, mas também não é o pior, E nós estamos sempre em prol dos pró, profissional, tu tá ligado que é origem na Baixadeus melhor? Vem, vem curtir, vem dançar, que hoje nós em Brasa, tem o Whisky Guerra de Dupin, Nós é a paz melhor pra casa, o nome da música é a festa, Confira logo mais de Diocrito e Condizira, tamo junto, moleque louco. E essa daqui é assim ó... Tudo começou de repente, lanceu a de Spring Blade, ela de noite no pé, A blusinha do jacaré, de retinção é sua, o baile tudo paga o pau, E as novinha é mil grau, faz os novinha ou passa mal, Tava num guardo já, o emo rasante com os parceiros, E nós tomamos com a loirinha, ela falou, Que tá sem medo, eu tomo daquele jeito, só com fumar, E quando nós sai pra nave, o perfume exala, Pra nós, nós faz as novinha passar mal, O Whisky Absolut é normal, tô legal, tô vilcal, Nós faz as novinha passar mal, As mina fica no pé, é o bonde da ostentação, É o bonde do jacaré, é o bonde da ostentação, Vila ser feita, tudo começou, E repete, lanceu a de Spring Blade, Ela de Nike com a blusinha do jacaré, Do seu jeito sensual, o baile tudo paga o pau, E as novinha é mil grau, faz os novinha ou passa mal, Eu tava num guardo já, na praia grande com o parceiro, Nós tomamos com a loirinha, ela falou, Que tá sem medo, foi tamo daquele jeito, Só fazendo fumar, e quando nós sai da nave, O perfume exala, nós faz as novinha passar mal, E as mina fica no pé, é o bonde da ostentação, É o bonde do jacaré, é o bonde da ostentação, É o bonde do jacaré, é o bonde do jacaré, Santa fé, um dia nós tem fé, Pra cantar e nós quer ser alguém na vida, É o moleque bolado de novo, É a voz da periferia, Que nós vai cantar, Tu tá ligado pra poder, E ter a melhora, nós só quer, A melhora pra nossa senhora, Tá ligado que o dia explora, Tu vai ter o que tu quer, É o MC Luan, E o Gustavo do jacaré, É o Mundo pela fé, Muita fé, Muita fé, Muita fé,